Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robbins, antes de mais nada, deixe seu likezinho, se inscreve no canal, é de graça, gente, e vamos continuar aqui no Hard Baby Frame, lembrando, estou fazendo um percurso de aço, tá, então a gente tem aqui os inimigos sempre level mais 100, saúde, escuro e armadura 250%, show? Só que a chance de cair de obter recurso e modis é interessante, que é 100%, e legal que ciência de aço e fragmento de Riven cai só aqui dentro, beleza? Gente, a gente vai fazer aqui com espionagem, também não, desculpa, espionagem, é que eu estou com o Kong aqui, estou na minha cabeça que ele é para espionagem, mas é uma captura muito rápida, gente, eu fiz um vídeo aí, também, vou deixar no link card ali, como conseguir relíquias em menos de um minuto, e é com o Kong, tá, na conta principal eu faço também, e na conta Baby, que essa daqui eu também faço. Bom, vamos lá mostrar aqui a buildzinha para vocês, vai ser um vídeo muito rápido, hoje eu acho que o vídeo vai ser rápido, porque não tem nem como, eu não vou, ó, gente, eu vou usar só a arma, eu vou passar só por cima aqui das armas primeiro, ó lá, vai ser rapidinho, gente, a Celtra, 1, 2, 3, deu pausa no vídeo, copiou, copiou, não copiou, dançou, vamos lá de novo, no Korkuva que eu estou usando também aqui, showzinho também, dá uma pausa no vídeo, gente, porque você precisa copiar a build, tá, radiação corrosiva ao mesmo tempo, ó, e Riven esquece, tá, 1, 1, temos também aqui, ó, nossa, aí, aqui, aqui merece dar uma pausinha, porque a arma é muito boa, conexão e Kawana Wang, punho laca e o golpeador é bala, tá, lembrando que sempre os golpeadores, gente, que são maestria pra você, tá, gente, podia fazer uma bala, podia usar a mesma conexão e o punho, com vários golpeadores diferentes, os golpeadores me dariam maestria, tá, eu podia fazer aqui uma Dokran, poder colocar, ah, puxa, uma Itzal, uma Itzal, nossa, Itzal, isso aqui, ó, gente, peraí, isso agora me deu branco, eu posso colocar isso aqui, ó, uma Miwan, tá, podia ser uma Sephan, é esse nome que fala do esquisito, uma Plague, tudo com esse, com isso aqui, ó, pode pôr uma conexão e o punho, sempre o golpeador te dá pra você a maestria, show de bola, ah, demais, gente, é o seguinte, agora vamos pra build principal dela aqui, eu só vou apertar o 2 do, com isso aí voando, o que o 2 faz, ó, ele vai transformar em uma nuvem, que flutue pelo campo de batalha, certo, então o que eu preciso ter? Duração, tá, não preciso de alcance nele, nem por eficiência, tá, mas duração, pode ver que esses modzinhos, gente, só coloquei, ó, porque eu tava usando outro mod aqui, ó, tá, porque eu não vou usar nem nada, eu vou deixar isso aqui, ó, porque isso aqui me dá mais, me dá mais espaço, quer ver, se eu vim aqui, ó, na forma, vamos pegar isso aqui pra vocês verem, ó, ah, não cabe também, tem que ser um Vzinho, né, ô, bicho burro, ah, se tem algum Vzinho aqui, ó, tem só isso aqui, ó, ó, tá vendo, ó, o que acontece, ó, 2 barra 7, 4, tá vendo, esse mod aqui, Steel Charge, sempre ele aumenta um pouco mais o espaço, ó, tá vendo, então quem não tem muita forma, como no caso só tem uma forma, isso aqui quebra muito galho, tá, coloquei, ó, aí, coloquei duração, duração, tá, e também mais duração, 3 modzinhos em duração, 4 de duração, tá vendo, ó, uns 4 aqui em duração, tô com 36%, vou dar quase 5 segundos voando, tá, Natural Talent, que eu acho essencial pra dar uma build, pra poder, quando você tá em forma de nuvem, ser rapidinho, já poder conjurar, um Flowzinho, que convocou isso aqui, ó, preparei, a gente vai me encher minha energia, tá, gente, tem um vídeo só sobre isso aqui, tá, sobre o Kong pra fazer isso aqui, tá, e Speed Drift pra aumentar minha conjuração, então os dois conjuração muito rápido, isso aqui nem vou usar, tá, guarda, energize, é descartável, tá, isso aqui, gente, você pega lá no sindicato Steel Meridian, deixa eu ver aqui, ó, porque mesmo ele não sendo o meu aliado, eu posso comprar aqui, ó, deixa eu lembrar aqui, ó, Steel Meridian, se eu só for lá rapidinho, deixa eu ter uma ideia, se eu preparei, se ele vende aqui, acho que só lá mesmo, deixa eu ver se tem aqui, ó, eu tenho que falar com o NPC, ó, se eu digitar aqui não aparece, ó, deixa eu rapidinho ali, porque você vai comprar isso aqui, se eu não me engano, é com a essência Vitos, tá, gente, e só dropa isso só fazendo, fazendo a bitragem, e a bitragem só dropa lembrando todos os planetas, é um chatinho isso aqui, tá, gente, ó, ah, não é esse aqui não, gente, não é esse cara aqui não, hum, não é esse cara aqui não, ué, como faz muito tempo, vamos lá, cadê tu NPC, é um cara que tá no NPC, deixa eu ver se é você, não, esse cara vende medalhão, cadê o nosso NPC aqui, o da porta, você não fala comigo, você não fala comigo, não, mas não é esse cara aqui não, deixa eu ver se você fala comigo, ver oferendas, aqui é o que nós podemos fazer para você, hum, 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 não, esse cara aqui não, tem da cora, hum, tem umas coisinhas, peraí, não é esse aqui não, então ele não é, não é, aqui, fala nossa, acontece, vamos lá ver, esse o que vem de preparation, cara, hum, vamos lá, vamos ver, Neil Loka Perin, tá aí que tá, rapaz, não tem cara de ser você, não, não, você, Steel, não é ela, deixa eu lembrar, não, peraí, acho que é esse aqui, ó, oxe, visitar, visita, ah, acho que é Neil Loka, vamos ver, eu acho que é Neil Loka, porque só tem dois ali que daí posso comprar coisa, né, acho que é Neil Loka, vamos ver, deixa eu ver se, hum, não é Neil Loka também não, e como tem, se tem aqui o Ferendas, tô travado aqui, caramba gente, eu esqueci, eu esqueci, não é Neil Loka, hum, é, bom, peraí, calma aí, tem que ir muito calma nessa hora aqui, Steel, ah, Arbiter of X, é aqui, ah, esse aqui, ó, lembrei da forma desses bichos aí, tá, é aqui mesmo, gente, você vai estar de costa para NPC, NPC, a única você troca por curva também, né, ó, de costa, tá, esse NPC aqui, gente, ó, esse NPC aqui, ó, ficou nele, tá, tem uns modzinhos, oh, tem uns modzinhos novos aqui, viu, rifle, hum, vou acabar fazendo, sabe o que, gente, se eu, sei que eu tenho alguma coisa que eu vou comprar aqui, deixa eu ver como tá aqui, ó, preparation, tá aqui, preparation, tá vendo, preparation, ixi, eu já tenho três, é 30, tá vendo, ó, eu teria que fazer, fazer isso aqui, ó, onde você consegue isso aqui, gente, esse de aço, tá vendo, ó, eu tava comprando muita curva sem esse de aço, né, mas quando eu tô fazendo uma bitragem, tem algumas coisinhas aqui, vale a pena comprar, viu, bom, seguinte, pra formar isso aqui, né, preparation depende aqui, lembrando, é nesse, esse sindicato aqui, tá, gente, não é aquele, esse aqui, e você tem que fazer o seguinte, pra conseguir esses pontos aqui de preparation, é um pouquinho chato, você tem que liberar todos os planetas, seguinte, pra você ter acesso àquilo lá pra comprar, gente, você precisa fazer o que, liberar todos os planetas, aí depois vai ter um alertinho aqui, ó, que é a bitragem, aí vai dropar a essência de aço, opa, essência Vitos, desculpa, essência Vitos, e a Vitos você compra aqueles modzinhos, show, falha nossa, prometo que a missão vai ser rápida, gente, tá, a missão vai ser bem rápida, vamos aqui na, em Marte, eu achei que o vídeo ia ser curto, hein, olha lá, captura, tá, não, às vezes, quando você vai muito rápido, o jogo buga, em vez de você só pegar o cara e capturar e correr, você tem que matar alguns bichos, espero que não faça isso, o que eu vou fazer com o Kong aqui, gente, o Kong, ele tá com uma, eu tô com a Celtra, vou apertar esse aqui, ó, eu sempre aperto um, aperto um, chamo o Kong e uso minha arma, aí ele tá com a Celtra, show, e agora eu vou apertar aqui o 2 e voar, e ser feliz, ó, lembra que eu falei pra vocês que era rapidinho, ó, vamos lá, ó lá, olha como eu tô voando, 2, tá vendo, ó, cadê o cabrinha, cadê o cara, aqui, ó, 2 de novo, se eu vou preparar isso que eu faço, ele tá aqui, ó, o cara é forte, meu, cadê, é, tem que dar as pordinhas nele aqui, ó, enquanto eu tô aqui, ó, o Kong tá batendo nos bichinhos, tá vendo, vai, aperto um 2 aqui pra correr e voar, vou pra 2, vamos lá, voar, voar e ser feliz, minha mana, tá vendo, ó, tá com 335 de energia ainda, mana não é energia, eu joguei muito diabo, eu fico muito da mana, ó lá, gente, ó, o jogo até, se perdeu, não, pra lá, jogo, o negocinho lá se perdeu, ali, ó, opa, eu, eu me perdi agora, oxe, vai pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, aqui, ó, pronto, ah, lembrando, gente, antes de eu pisar aqui, ó, aqui, ó, um cantinho tinha uma, uma curia ali, tá, a missão foi rapidinha, acho que foi um minuto, um minuto e de três, beleza, gente, depois desse, desse, enrolação ali, que vocês viram onde comprar, mas viram que tem umas coisinhas nos outros NPC, tá, gente, então deixa o like no vídeo, essa foi a missão de captura, que é muito rápida com o Kong, mesmo sendo aqui do, do percurso de aço, mas eu vou tentar com uma arma um pouco forte, gente, porque na hora de capturar aquele cara lá, ele nem bateu rápido nele, se não, começa a ficar um alarme lá, a coisa fica tudo bugado, tá, e eu voltando aqui, tá, então, se você, não se preocupa muito com os mods, tá, aqui no Kong, tá, porque é o seguinte, você não precisa muito isso aqui, ó, tá, não precisa, mas o restante aqui, vai te ajudar bastante, e esse modzinho, que vocês viram lá, eu sofrendo pra achar, que preparei, acho que é muito útil, o que acontece, sempre vou estar com a minha energia, no máximo, que é a do flow aqui, tá, você pode usar o prime flow, usa o flowzinho normal, então, deixa o like no vídeo aí, e fui, enrolei um pouquinho mais, valeu, valeu, pessoal, até amanhã, lembra, segunda, quarta e sexta, tem live, às oito horas da meia-noite, valeu, tchau, 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 tchau,